Show de bola gente, show de bola mesmo é o que eu tenho a dizer sobre o trabalho artesanal que esse senhor realiza Eu tava dando uma fuçada esses dias no Facebook e me deparei com esse vídeo aí Aí eu salvei a tela e por isso eu compartilho com vocês que porventura ainda não viram esse vídeo A gente vê claramente o profissionalismo, o empenho, a dedicação, o capricho que esse senhor realiza Na colagem desta caixa de vidro aí Com certeza esse senhor aí deve ter mais ou menos uns 5 milhões de anos de experiência na colagem do aquário É impressionante, a gente vê nitidamente ali que ele não usa nenhuma ferramenta para nivelamento, alinhamento dos vidros Com certeza também o vidro que ele usa é 100% no esquadro Já a gente aqui no Brasil, como o corte é manual, às vezes o vidro ele vem com uma diferença de 1 ou 2 milímetros E por isso é necessário a fixação dos vidros antes da colagem Eu mesmo gente, eu uso aqui na lojinha o grampo sargento angular para poder nivelar os vidros para depois aplicar o silicone Mas fica aí o registro desse vídeo para você que ainda não havia visto E o mais legal da brincadeira desse senhor é o baralho no final Um abraço gente, até mais